Bom, essa etapa desse campeonato brasileiro aqui no Piauí é muito importante porque a partir daqui a gente tem a revelação de muitos atletas hoje vindo lá da Barra do Cauípe e é muito significativo para essa galera participar desse evento, entendeu? O evento que está bem organizado, tá certo? O pessoal da organização está de parabéns e o local que é muito propício para essa prática do esporte porque o evento aqui nós temos em abundância que é o Piauí e Ceará que estão conectados com o vento, a rota do vento, entendeu?